Oi pessoal, hoje eu fiz um vídeo lá no sítio e vou mostrar para vocês uma parte do dia a dia quando eu chego lá no sítio como começa já o meu dia lá e hoje eu tô aqui em casa agora à noite mas amanhã de manhã vou novamente para o sítio porque eu tenho que encher as vasilhas de água para aguar minhas plantas então eu vou contar aí um pouco do meu dia a dia hoje lá no sítio Oi minha gente bom dia mais um dia aqui no sítio né pessoal tô aqui fazendo né já fiz um cuscuz aí tô fazendo mais outro né que é para os cachorros aí está aqui né a panelada de cuscuz porque pela manhã eles comem cuscuz e à tarde eles comem ração a gente vai balanceando né a comida dos cachorros porque né gente todo sítio tem que ter cachorro aí eles ficam aqui tem uns que são meio bravos um bote são manso tem uma que pariu nesses dias ainda nem fui lá olhar os cachorros nos telos mas mais tarde eu pretendo ir lá eu vou levar vocês ali minha gente nas galinhas né para pegar para pegar os ovos junto comigo vamos lá olha ali pessoal elas né aí ontem eu não tava em casa não peguei ovo aí hoje né tem já tem já duas ali uma correu eu vou fazer com que ela saia mesmo que eu quero pegar os ovos que se o teju não comeu tem vai sair deixa eu pegar os ovos que tem aí veja eu acho que o teju ontem veio viu minha gente porque eu tô pegando todos os dias aqui cinco seis ovos a não ser né que ela ainda vai pôr e aí tem que ser mais esperto que o teju e hoje só teve esse só mas é assim mesmo né vai juntando juntando aí tem bastante já e assim a gente vem aqui né mostrar os ovos né que eu vim pegar junto com vocês e falar que hoje a gente vai bater milho daqui a pouco o trator chega ali gente as bênçãos né elas ali depois ela volta e vem pôr aquela branca minha gente ela tá um pouco meio ruim porque ela tá gorda eu acho que ela não pode nem pôr mais e tá ali ó as bênçãos aqui o teju não deixa minha gente ela chocar né com menos ovos então é assim então por ali a gente nunca vê um pintinho mais nem nada já vem aqui hoje a gente vem botar banana para o sonho era bastante sonho agora só tem quatro os outros devem estar por outros lugares então é assim minha gente mostrar pra vocês um pouquinho aqui tá aqui então vou indo mostrar os milho ali que a gente vai bater para vocês olha aqui gente ainda tem milho espalhado por aqui tem que pegar esses também e o outro é aqui ó esse milho aqui é para ser batido então teve um ano que a gente bateu 30 sacos de milho mas esse ano não sei se vai dar uns 10 o ano passado foi 10 sacos só que a gente bateu cada vez mais né tá diminuindo as coisas e as espigas são fraquinhas sabe desse jeito então se der para mostrar o trator tudo bem se não der minha gente eu vou mostrar só a sacaria batida então tá um perfume já tá aqui no terreiro que ali tem um pé de pitomba eu tô longe dele ele tá com florido ele é um pé de pitomba que não bota pitomba que o pessoal diz que é macho né aí ele não bota mais mas em compensação as flores dele é muito cheirosa tá um cheiro a fixo Oi minha gente tô aqui no sítio né e depois da batida de milho né aí eu tô aqui fazendo outra atividade né eu tô pisando aqui casca de ovos para levar junto com cinza para minhas plantas e a casca de ovo é muito boa minha gente para para junto com a cinza né dá uma acabada no caracóis que vem lá comendo meu juiz né e eu tô aqui pisando vou mostrar para vocês e olha aqui gente eu trouxe as cascas de ovos lá de da rua né minha nora também juntou para mim e tá aqui no fogo dando uma esquentada para mim pisar ó tô aqui triturando nesse pilãozinho pequenininho pisar tempero e também já fiz essa daqui ó não ficou muito fininha porque eu tô sem coragem de ficar batendo e não posso ficar bater porque o pilão é pequenininho aí se bate e solta tá aí eu fico mais só assim dando uma enfregada e graças a Deus tá ficando desse jeito eu não tenho um negócio né para triturar aí fica bom mistura com a cinza e vai ser ótimo tirar daqui do fogo né já tá bom e ali tem a cinza aí eu já não vou levar a cinza para casa porque tá quente mas quando for amanhã eu levo eu tava aqui gente triturando as cascas de ovo além da vitamina que tem para as plantas ela ajuda muito no combate dos caracóis junto com a cinza porque eles tem uma pelezinha bem sensívelzinha e esse pó essas coisinha certa forma não dá certo para eles como a cinza também aí eles não gostam termina morrendo aí tá aqui né eu com a casca de ovo tá bom demais aí eu vou misturar com a cinza e vou tá botando lá nos caracóis botando as minhas plantas né e eles se for para lá eles que sofram acaba com tudo pensem nas criaturas mas com a cinza eu vou eu tô combatendo bem graças a Deus olha aqui gente terminei de triturar a casca de ovo essa foi a última e eu já tava ficando era cansada olha aqui a outra como tá ó e ainda triturava mais né mas como é no pilãozinho pequeno que como tá batendo mas assim ainda tem pó e sinalizei e pronto agora eu boto numa bolsa né levo para casa e eu vou botando aos pouco nas prato como na cinza e aí vou juntar mais casca né para ir fazendo esse procedimento botando nas minhas plantas então é assim gente foi minha gente a gente terminou de bater o milho eu mostrei né eu não fui pra vocês então tá vêm aqui e aí e aí eu e aí você já viu você já viu eu e aí e aí eu regulei um texto depois eu mostro mais pra vocês meu companheiro, o empateiro então é assim então é assim vida de agricultor só pra mostrar pra vocês já trabalhando olha a palha minha gente, como fica eita deus, juntar os baldes né pra encher o pé das minhas plantas tá bom as palhas ficam boas dos bichos bem curadas a gente trabalha até uma hora foi minha gente voltando né aqui na hortinha das galinhas né aí eu tava lavando os pratos e vi que tem mais ovos aqui aí eu vim vim olhar né e aqui né, tem elas aqui ó elas gostam de descansar aqui no pé de onde fica as vasilhas de água delas ó gente, elas correm ó, tava deitada aqui aonde fica as vasilhas de água delas uma tá seca e a outra tem bem pouquinho água aí eu vou buscar água pra elas e ver também quem gosta gente descansar aqui ó uma gata a gente tá dando de ver direitinho aqui tá o sol encandeando e pra cá ó, tem mais outra bonita aqui ó, descansando e eu preciso pegar mais água pra as galinhas então minha gente, vamos olhar ali né que eu vi dali de onde eu tava lavando os pratos eu vi que tinha ovos aqui como eu vi também ela deitada ó minha gente de manhã eu peguei quatro ovos e agora ó tem mais quatro ó tem mais quatro ó já em outro ninho que elas vieram de fogo ó tem mais quatro ovos vou pegar né porque não pode deixar pra elas chocar pra elas tirar pintinhas porque o teju não deixa e se a cachorra também entrar aqui também não ia deixar então elas só põe assim um ovinho e quando a gente consegue pegar é que a gente fica feliz né come milho tudo e o futuro é pouco então é assim minha gente vou finalizando esse vídeo mas antes eu vou ficar só um lugar mais bonito pra finalizar oi pessoal aí eu hoje né mostrei é fiz um bastante vídeo lá do do sítio e tô finalizando aqui em casa né aí quem não for inscrito no meu canal se inscreva, curta, comenta, compartilha ativa o sininho minha gente pra não perder nenhuma notificação pra quando eu postar um vídeo né aí tem de tudo tem um pouco hoje eu fiz bastante coisa lá lá no sítio e amanhã minha gente vou de novo tem uma surpresa lá né pra me mostrar pra vocês e depois é que eu mostro e falo né o que é é nas minhas plantas né então até o próximo se Deus quiser se Deus quiser tchau 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 tchau